Bom, para continuar aqui, vou passar para o companheiro Caio que vai falar sobre o registro de mortes aqui, que ainda nós estamos tendo aí, né, a pandemia não acabou, né, aqui a gente ainda está tendo muitas vítimas, né, dessa falta de programa, né, dessa falta de política para combater a Covid. E aí, Caio? É isso aí, só dar os dados aqui brevemente sobre o problema da Covid-19, que a gente tem destacado aqui, né, e que a gente vê aí que os governos, eles ignoram completamente, né, como se a Covid fosse uma coisa assim do passado, mas, na verdade, a gente tem vários, ainda uma situação bastante grave, né, Por exemplo, né, o Brasil registrou nessa quarta-feira aqui, dia 13, 388 mortos por Covid-19, que é um número muito alto, né, embora comparado com os números absurdamente, absurdos, né, que a gente viu durante a pandemia, mas é um número muito alto ainda, 388, né, E comparado aí, na média móvel, né, que compara sete dias, com sete dias de 15 dias anteriores, né, para fazer uma comparação da evolução, você teve aí uma variação de 14% a mais, né, quer dizer, mostrando que a pandemia, ela está se desenvolvendo, na verdade, né, isso no caso de mortes, Embora a imprensa capitalista apresente esse número, né, de 14% de diferença, né, de soma a mais, como uma coisa, como uma estabilidade, mas, na verdade, isso não é estável nada, né, a gente vê que a situação, inclusive, está se agravando e o número de mortes está subindo, né, Outra coisa também importante de destacar, né, que é o total de casos aí que foram confirmados em 24 horas, foram mais de 70 mil casos no Brasil, e um dia só, em 24 horas, 70 mil, a gente está acompanhando aí a evolução do vírus, né, Muitas pessoas estão se contaminando ainda, né, e não há nenhuma política de prevenção propriamente, como nunca houve, né, durante o período mais grave da pandemia. E a gente chegou à marca de mais de 33 milhões de pessoas infectadas durante todo o período da pandemia, e a marca, né, de 674 mil 554 mortes. Então, está aí, né, os dados da pandemia, que vem se agravando no Brasil, com a anuência aí de completa de todos os governos. É isso aí, Caio. Bom, então, seguindo aqui a questão da COVID, né, vou trazer uma notícia aqui, importante, né, que é aí a autorização, né, para aplicar a Coronavac em crianças de 3 a 5 anos, né, É importante destacar, né, que essa proposta, né, já tinha sido, já tinha sido feita, né, já tinha sido autorizada aí, desde 2021, né, onde Já existia uma autorização, né, para aplicar a Coronavac, né, que é uma, que ela tem efeitos colaterais aí menos, menos nocivos, né, ela foi aplicada em mulheres gestantes e tudo mais, né, Demorou-se um ano, né, um ano, isso era janeiro de 2021, um ano depois, né, foi aprovado aí, foi autorizado, né, de verdade aí, em 2022, né, pela Anvisa, E somente agora que vão disponibilizar as vacinas, então, para ver aí, né, a velocidade com que as coisas acontecem no Brasil, né, Se demora um ano para autorizar, e mais aí, de janeiro até agora, seis meses, né, para se produzir, né, as doses necessárias aí para essas crianças, né. É importante destacar também, né, Caio, que apesar de, isso foi uma liberação, né, que apresentada, né, a decisão foi tomada pelo Instituto Butantan, né, E apesar aí de estar autorizado, né, essa vacinação, né, a gente defende que ela também não seja obrigatória, né, não vamos, Como, apesar de ser importante, a gente teve aí crianças, né, que também acabaram aí perdendo suas vidas, né, em idades menores, né, Eles eram os principais, um dos principais vetores, já que eles tinham uma certa imunidade, porém, eles acabavam aí também perdendo suas vidas, né, Mas isso aí não pode ser, né, assim como a gente defende que não seja para adulto, né, Isso aí não pode ser uma coisa, uma medida obrigatória, né, isso aí fica a cargo dos pais decidirem. Agora, mais importante do que isso, né, conforme o Caio colocou aí, é que as mortes continuam acontecendo, É que não existe ainda os testes, né, isso aí, o maior problema ainda são os testes, né, que não acontecem, né, As doenças, elas acabam, o Covid, ele acaba sendo transmitido aí nos ambientes, né, onde se aglomeram pessoas, né, Nas fábricas, nos locais de trabalho, né, as pessoas acabam sendo infectadas aí, levando para casa e tudo mais, Então, a vacina, somente a vacina, ela tem se mostrado insuficiente, né, Além da vacina, é preciso outras medidas, né, como os testes, que são fundamentais, Que até hoje aí são escassos, né, em todas as cidades do país, né, Então, é preciso ter os testes aí em todos os postos de grande circulação, terminais de ônibus, né, Terminais aí de metrôs, né, onde as pessoas aí acabam se concentrando, né, Nas fábricas, nos bairros populares, coisa que não vem acontecendo, né, Então, mesmo as pessoas hoje, né, nós estamos aí prestes a tomar a quarta dose, né, Algumas pessoas já tomaram a quarta dose, né, e essa situação ainda não se resolveu, né, Então, nós não podemos acreditar que por que vão vacinar as crianças agora que os problemas estão resolvidos, né, Preciso muito mais investimento aí do que tem sido feito nesse período. Bom, para continuar aqui, a gente vai dar uma...